Fala galera, hoje vou falar do filme Get Out Em português BR, Corra Filme de 2017, dirigido por Jordan Peele No elenco temos Daniel Kaluuya, Alison Williams, Bradley Whitford e Catherine Keener Um jovem negro visita a misteriosa propriedade familiar da sua namorada caucasiana Corra é um filme que mistura terror e comédia que foge do óbvio É a estreia do ator e comediante Jordan Peele na direção e ele não decepciona O cara surpreendeu todo mundo com um filme de alta qualidade A produção é excelente, locações e cenários são simples e eficientes O roteiro é sobre Chris, um jovem negro que está prestes a conhecer a família da sua namorada caucasiana chamada Rose A princípio ele acredita que o comportamento no mínimo estranho por parte da família dela É apenas uma tentativa deles lidarem com o relacionamento de Rose com um rapaz negro Mas com o tempo Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador Corra é simplesmente demais Eu já estava curioso para ver esse filme já faz algum tempo Mas ao mesmo tempo eu estava com o pé atrás Felizmente o longa não decepcionou e me surpreendeu positivamente Corra faz uma mistura de vários elementos vistos em outros filmes e cria algo bem legal A trama funciona bem e explora o tema de racismo de um jeito diferente Fazendo uma sátira sutil de pessoas que não se acham racistas Porém nem se ligam em suas atitudes e comentários Falando nisso os diálogos são espetaculares Incluindo metáforas que você só vai se ligar no fim Toda a vibe de estranheza e constrangimento que o roteiro cria é demais Algo interessante é que o filme toma rumos inesperados O segundo ato mesmo é absurdamente tenso Já o terceiro ato eu não curti muito Sem spoilers, a moral da história, a grande revelação foi meio forçada Pra mim foi algo muito mirabolante Mas o desenrolar foi excelente E temos em Corra um bom elenco Lil Rel Howery faz o Rod Ele faz o amigo do Chris e alívio cômico Eu curti o personagem, apesar das piadas nem sempre funcionarem Bradley Whitford como Jean e Catherine Keener como Missy Fazem os pais da Rose e mandam bem Desde o início você sente que tem algo de errado com eles Mas não sabe o que Alison Williams faz a Rose Boa atuação É uma personagem com uma crescente surpreendente e interessante E Daniel Kaluuya faz o Chris Ótima atuação O cara é muito expressivo e de fato faz você se importar com o personagem No geral temos essa produção surpreendente Filme simples, porém de qualidade Que conta com uma trama interessante Que prende a atenção cheia de momentos tensos Não é perfeito, mas se você curte o gênero Não perca tempo e assista que vale muito a pena E minha nota para Get Out é... Oito Filme simplesmente demais Com certeza vale a conferida Galera, vocês assistiram? Corra! O que vocês acharam desse filme? Deixa aí seu comentário A dica de hoje é que no Cine System O seu final de semana vale mais Isso mesmo, na sexta, sábado e domingo Em sessões iniciadas até as 16 horas Todo mundo paga meia Não é demais? Você pode assistir as principais estreias do ano Com a qualidade e o conforto do Cine System Pagando somente meia entrada Para mais informações, além de toda a programação Acesse o site do Cine System Link na descrição Cine System Um novo jeito de curtir cinema E como sempre Muito obrigado por assistir o vídeo E se você gostou e quiser assistir mais Se inscreve no canal Que tem muito mais Beleza? Abraço! Tchau! Tchau! Tchau!